Hoje eu vim só pra falar Nessa canção quero falar deste Deus Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Ele cura os paralíticos e também faz cego ver Ele é o mesmo de ontem, de hoje sempre vai ser Este Deus é poderoso, como ele outro não tem Se você tá precisando, chame que ele já vem Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Este Deus é o Deus de Elias, de Jacó e Josafá Quando ele quer agir, faz fornalha esfriar Já entrou em uma copa, já entrou em uma copa e fez leão jejumar Começa a dar liberdade, começa a dar liberdade Começa a dar liberdade, que ele entrou neste lugar Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Ele é o mesmo do passado, que ajudou Israel É o dono dessa terra, do mar e também do céu Não sabe o que é derrota, nunca perde uma batalha Acredite neste Deus, porque ele nunca falha Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Este Deus é poderoso, você pode acreditar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Hoje aqui nessa igreja seu poder vai derramar Obrigado.